Olá família, sejam todos bem-vindos, eu estava com saudade de você e hoje pessoal um vídeo de reação aqui de duas músicas É, duas músicas, eu tô querendo fazer desse estilo aqui e eu queria saber o que que tu acha, tá? Hoje nós vamos reagir aqui ao MHrap, o tipo Kakashi e o tipo Orochimaru, beleza? Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, de dois em um, mas pra eu poder fazer isso, queria contar com teu apoio aqui com o like E aquele comentáriozinho que eu gosto de ver antes de dormir, então sem enrolação, vamos começar agora Tipo Kakashi então Ó Mac Mac a Esse o o o o o do Kakashi, eu copio sua habilidade, eu duplico a capaciê Shidori nos pela que eu tô se massageando Camus eu de tabela beidando combateando Criandambu não ferra shinobi sem piedade Meu poder ocular é chave no bota no jaringã Máscara deu queima nessa neve eu faço jutsu Sabe se o haikiru gagache deixa nulo sempre evocando Meu time de cães eu vou rir por último Eu faço selo do Tigrão, meu amor já ligado No meio da neve eu curto Dragon Jack eu tacando Shinobi bravo tem me deu filho do canino branco Me tornei guaninha, eu sei que eu continuo me destacando Nambu eu era prodígio, meu jaringãs bobiã Sensei do time 7 lá de Konoha Mas usa todo o seu poder e venha pra matar Não vai tirar de mim nem se o inferno congelar Ataque que tá no ataque, vamo começar Esse zumaque sente o baque quando duvidar O T-R-Pack me imagina, vai tomar uma paz Saco no T-Nut, nem devia me encarar Não doi pro Zabu nem pro Haku, yeah Sinto que eu tô tendo um Dejabu Não vai me ganhar porque eu tenho homijutsu E um héroe de morte, rios que ele vai em tu Camus eu de tabela não vai ter mais Katsu Perfurando logo o coração do Gaguzu Sharingã brilhou mas cê não pega esse Genju Pra metade da metade do que eu faço em Anambu Toma Kamui É o Sharingã do Kakashi Quando abo o olho levanta a bandana Pro Zabu que joga em Eva Fica se perguntando como pode Nob de forte E o seu pai tá forte e hoje eu vou copiar Cês são genin Fica se mordendo porque a gente chegou Olha pra mim baby faz assim Sobe pra esses caras que eu não engano biado Menino Hataque, tirando de giro Com notifica doida na minha melhota No mundo não me casca, tem o seu bem Se chama de Prodiz, bico se incomoda E para na minha fase Já sou reconhecido dentro do país do fogo Minha fama menor dói Raikiri brotou na base Frente do xítero é perigo Olhar no olho do cacachão Caminho sem pão Eu penso todos os dias em meu irmão e amigo Obito o rio minato e meu pai canino E se tudo se acabar não serei como lixo Eu senti a morte me abraçar em mim Sentido eu vivo Naquela luta contra mim Meu pai foi meu abrigo Eu consegui me desculpar com meu parceiro Bico Hoje o rei derrambeu se eu sei dar lutar contigo Tá vendo que no fundo eu rindo tava comigo Do xaringan mano sem segura Usando o sol já chutava sua bunda Raikiri preto certando cagou Contexto sendo madeira da puta Tipo o kakachi segura esse som Mas de meu jutsu mano tá bom Eles sempre vão invejar meu dom Domino raio então cá tom sui tom do tom Nem vem mete medo no pai Vem ver que sou verdadeiro senpai Eu tô renegado eu sou ninja raio Já chega de mim nós vai pra ele tentar Você observa mas não pode ver O xaringan já consegue prever É só o kakachi Sim Mano, que que é isso, véi O problema do MHrap é quando termina, né, mano Tem o que fazer agora aqui do Orochimaru, beleza? Põe, véi Ó aí, ó aí Massa Meus pais foram mortos na guerra Minha vida começou a perder sentido Eu quis dar um jeito na morte Eu me busquei em fazer justos proibidos Quanto mais justo sou, tiver mais a chance de ser invisível Eu vou controle e foda, eu sempre levo no meu rio Eu carregava a fama de seus anisão incrível Minha habilidade ninja, braíros indiscutíveis Minha habilidade ninja, braíros indiscutíveis O que é isso? 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 O que é isso?